Infelizmente o mundo da música perde mais um grande artista para o coronavírus Morreu neste sábado dia 6 de fevereiro de 2021 o cantor Zezinho Correia Cantor do grupo Carrapicho Ele tinha só 69 anos de idade e foi mais uma vítima de covid-19 A informação foi confirmada pela soceria de imprensa no começo da manhã A família Correia vem a público comunicar o falecimento do amado cantor Zezinho Correia Zezinho estava internado desde o dia 4 de janeiro no hospital Samel No dia 7 de janeiro foi transferido para o leito de UTI no hospital Pronto Acorde E lá estava lutando bravamente por sua vida Em decorrência das complicações do covid-19, Deus quis levá-lo para sua morada eterna E hoje ele nos deixou, dizia o comunicado A família do cantor agradeceu o apoio dos fãs O céu ganhou mais uma estrela que com sua luz brilhará para a eternidade Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo Por ter esse ser humano e incrível todos os sentidos Você já está fazendo muita falta na nossa família Daqui vamos continuar te amando sempre Hoje a batida do tambor se calou Para essa nova geração que não conhece A banda Carrapicho começou a ficar famosa nos anos 80 A banda Carrapicho é uma banda brasileira Criada no início da década de 80 em Manaus Fez sucesso no Brasil e no mundo com a canção Tic Tic Tac E eles venderam mais de 15 milhões de discos Especialmente na França O primeiro disco foi gravado em 1981 E o último disco em 2014 Porém, Zezinho Corrêa estava ainda em atividade Tanto que fez participação especial em alguns clipes de outros cantores Pelo amor esto que eu sixthno dechem Um filme ao francamente Temontando um novo monumento E eleELLETRA DARRING.COM EU byルn meng ESPECH IET 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 IET